Demorou rapaziada Esse, 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 esse é o dois pés do Vendê Bonde do menorzão, geral sabe Incomoda os cu vermelho, tão com medo Do bolado e do chapoca, então brota Bonde do FF é só menor que troca Bonde do FF é só menor, então brota Bonde do FF é só menor que troca A groc de rajada, a K7 meiota O bonde dos 3F é tropa dos menor que troca Então brota, bonde do FF é só menor que troca Bonde do FF é só menor, então brota Bonde do FF é só menor que troca Bonde do FF é só menor No esquema tático quebramos mais de mil Os menor vai na nova mata e traz logo o fuzil Então mata O bonde dos 3F é só menor que mata O bonde dos 3F é fé boladão Então mata O bonde dos 3F é só menor que mata O bonde dos 3F é fé boladão Então mata Então mata Então mata Então mata Então mata Então é da maré, é da maré Somos maiores da maré Pode vir pra ver qual é É da maré, é da maré Somos maiores da maré, cupade Quebra X9, quebra safado O FF tá bolado Quebra X9, quebra safado Na vila do Pinheiro, tu tem que aprender Quando tu anda na moral, ou então tu vai O terceiro comando na maré é sinistrão Nova Holanda, preda verá quando escuta o barulhão Se fica de gracinha, eu digo que já é Respeite o terceiro que é o maior da maré Então é da maré, é da maré Somos maiores da maré Se brotar fica sem pé É da maré, é da maré Alô do queijo Somos maiores da maré, cupade Quebra X9, quebra safado Quebra X9, quebra safado Na vila do Pinheiro, tu tem que aprender Quando tu anda na moral, ou então tu vai O terceiro comando na maré é sinistrão Nova Holanda, preda verá quando escuta o barulhão Se fica de gracinha, eu digo que já é Respeite o terceiro que é o maior da maré Então é o LG, é o LG É caçadorista e CV Terceiro o bonde do B É o LG, é o LG É o BOD do LG, mané Alô Largatista, alô Pedreira Valeu, forte abraço pra rapaziada